Hi friends, no vídeo de hoje nós vamos trollar a nossa mãe e o nosso pai galera A gente vai gravar o vídeo para o nosso canal de games Planeta Diário das Gêmeas Games Estão muito legais galera, vão lá, se inscreve no canal, ativa o sininho A gente vai jogar Amor Guns, né Então, eu vou dizer que a Ni Que a Ni está perdendo no jogo e eu estou ganhando Porque, gente É porque a Ni foi sempre a vencedora do jogo e eu também E ela nunca perderá nesse jogo, então é só uma brincadeirinha E eu estou louca para ver como vai ser a reação deles E você, Ni, o que você acha? Ai, meu, eu não sei Gente Ah, a gente não falou ainda onde que a gente está A gente está aqui no banheiro Para eles não ouvirem o que a gente está dizendo E eles não perceberem que a gente está gravando, galera Então Bom, mas antes já Deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí Aí, galera A gente vai posicionar a câmera Isso Posicionar a câmera Em algum... Na sala, gente Que a trollagem vai ser na sala Então Bora ver como vai ser a reação deles Então Bora lá Então Vamos lá, né É Mãe A gente pode puxar a câmera A gente vai jogar uma dança, tá? Cadê o trem? Aqui Pô, Rufa-lura Aqui, aqui, que o grote, cá aqui, ó Oh, meu Deus Não, Rufa-lura, por favor Procure a ação de você me ajudar Procure a ação de você me ajudar Procure a《Rufa》 Vamos lá, vô Oi, Rufa-lura Vá, Rufa-lura Oi, Rufa-lura AOC precisou ir AOC precisou ir AOC eu ir AOC greatada AOC десяter Oi, friends Oi, friends Tô-lura Então, vai lá Oi, friends Hoje nós vamos jogar Amulgãoz. Bom, então vamos lá. Bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Olha lá. Olha, eu tô no primeiro. Se ela tiver que eu acarar ela, tá? Se eu acarar ela, você quer? Se ela tiver que eu acarar ela. Tô no segundo. Peraí. Ah, tô no terceiro. Terceiro é caminhada. Ah, ah. Um, dois, três. Um, dois, três e... Ah, 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 ah. Ah, Ani, fala sério. Você só tá perdendo porque você... Como assim? Ah, Ani, fala sério. Você só tá perdendo porque você quis, tá? Ah, que mentira. Que maneira você ficar chius e nem sabe o que fazer. Ah, não me acusa, tá? E você também não me acusa. Não vai não, sabia? Não vai não, sabia? Não vai não. Não vai. Não vai não. Ei. Brigando de novo, gente. Eu tô tentando explicar as coisas pra ela. E ela não tá me brigando. Meninas, olha só. Esse canal é pra vocês se divertirem. Eu não me divirto com ela. E nem com ela. Eu não aguento de... Ah, é que a sua está errada. Eu não aguento mais dividir o quarto com você. Eu também não, Melissa. Ah, eu não aguento de... Ei, esse canal é pra vocês se divertirem, tá? Não é pra vocês ficarem brigando. Então a gente vai... Então a gente vai ficar brigada com o resto da vida. Legal. Isso é pra você aprender. Ha, 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 ha. Eu não tenho medo de você. Pois devia ter, tá? De que vocês estão brigando? Mano. A gente tá jogando hambúrguer, certo? Sim. Só que a Nicole perdeu. Só que eu tô vencendo o jogo. E você tá perdendo, tá, Nicole? Não me acusa, Melissa. Ah, é, meninas? Então vocês vão ficar sem celular. Tudo bem. O micro, ótimo. Sem televisão. Tudo bem. Pra você aprender o que é certo. Para, meninas. E também, vocês vão ficar sem comer sobremesa também. Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. A culpa é sua, tá, Nicole? Se você não tivesse perdido no jogo, nada disso teria acontecido. E se você... E se eu tivesse... A culpa também é sua. Se eu tivesse ganhando, nada disso teria acontecido, tá? Ai, que engraçado. Parabéns. Você tá de parabéns, Nicole. Quem mandou você ser grossa? Você perdeu porque você quis. Não só por mim, a corpéu não tem. Eu também não. Olha, nem quero saber. Menina. Nicole, para com isso, meninas. Ah, é? E me dá celular também. Vocês vão ficar sem celular também. Quer, menina? Quero. Me dá, Nicole. Nicole, me dá celular. Nicole, me dá. Me dá, Nicole. Nicole, me dá. Nicole, me dá celular, Nicole. Me dá, Nicole. Me dá. Quer, menina? Quer, menina? Quero. Quero. Quer, menina? Quero. Quero. Niki! Meu telefone. Não. Nicole. Vai pegar o meu controle agora. Vai lá, vai. Vai lá. Não tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo sim, tá? Eu não sou surda. Eu só vou pedir, mãe. Se ela for pedir primeiro. Eu também. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo? Vendo? Me solta, sua doida. Sua maluca. Me solta. Me solta. Me solta. Para de gritar. Sabe o que acontece? Que ela é uma estressada. Não me empurra. Então, não me toca. Ai, desculpa, minha irmãzinha querida. Eu não quis despeder. E aí, nós tentamos pegar ela. A gente tem uma mulher na casa toda no meu braço. Mas aí... É... Travagem. E eu não me apete. Eu não me apete. E a gente pegou pessoas para pegar ela. Olha a câmera ali, ó. Vocês estão filmando? Eu não me apete. Eu não me apete. E aí, ela fugiu. Ela fugiu. Vocês pensaram que a gente fez uma briga? Então, foi isso, gente. Para muito, vocês gostaram. Super beijo. Tchau.